E aí pessoal, voltando neste sábado pra falar de uma mudança de planejamento do Grêmio, mas colocando já a ideia de time, as dúvidas, uma grande possibilidade que nós temos pro jogo, um importante jogo contra o Fortaleza na Arena. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Passamos já de 71 mil inscritos e eu tenho certeza que nós só estamos começando. Agradecer muito aos grupos do WhatsApp que me conectaram, colocaram lá e estão conversando e fazendo desse espaço vocês podem apostar muito mais do que ele pode. Vocês é que fazem a força desse espaço, gremistas que estão aí colocando situações todo momento pelo WhatsApp, conversando entre si, dando sugestões de pauta e criando este conteúdo junto com a gente. Vamos lá, o que eu quero falar agora? Eu quero falar sobre uma mudança de planejamento que o Grêmio acabou sendo obrigado a fazer. O Grêmio tinha a ideia de utilizar o maior número de reservas no jogo deste domingo contra o Fortaleza na Arena. Exatamente, a ideia era fazer o grupo girar. O problema é que o Grêmio perdeu muitos jogadores por lesão e acabou entendendo uma mudança, uma necessidade de colocar quem está melhor e ir girando o grupo com este, enfim, razão desta dificuldade. Sejam cartões, sejam também as questões relacionadas à parte física. Então o Grêmio vai com todo mundo. E isso muda um pouco da ideia que nós tínhamos para o jogo, porque alguns jogadores iriam ser preservados e a tendência é que isso não ocorra mais. O Grêmio precisa da vitória. E eu quero fazer uma lembrança, o Grêmio tem um jogo a menos do que todos eles. Esse jogo a menos coloca o Grêmio mais perto. Vencendo amanhã e com uma boa possibilidade de também engrenar no campeonato, nós vamos chegar na zona de cima que é o que a gente quer. Não descartem o campeonato brasileiro, nada de ansiedade. A gente tem que ficar preocupado quando o time joga mal. Eu fiquei muito preocupado com as partidas que o time fez. Agora, vencendo amanhã, a gente muda o ambiente e parte para outra vida no campeonato. Eu tenho certeza disso e espero que vocês estejam comigo nessa barca. Gente, vamos lá. Goleiro, Vanderlei vai para o jogo, tá? Lateral direito, primeira dúvida do Renato, tá? O Vitor Ferraz tem condição de jogo, mas o Orejuela está encantando a todos lá na arena. Todo mundo, dirigentes, comissão técnica, pelo seu vigor, pela vontade. Então, aposto em Orejuela. Jeromel naturalmente volta para o time. David Brás será o zagueiro pelo lado esquerdo. O zagueiro pelo lado esquerdo. Na lateral esquerda, grande possibilidade da estreia de Diogo Barbosa. Já está no BID, o jogador foi contratado e anunciado ontem. Chegou, conhece todos no ambiente, jogou muitas vezes contra. É um jogador que está treinado, esteve no banco quarta-feira, por exemplo, no jogo do Palmeiras. Quinta-feira até, no jogo do Palmeiras contra o Corinthians. Tem toda a condição de jogar. O Cortes vem jogando muitas partidas. Então, não se surpreendam se o Grêmio estrear Diogo Barbosa contra o Fortaleza neste domingo. Vamos para os volantes. Matheus Henrique está fora. Lucas Silva joga. Minha ideia. Lucas Silva e Darlan. Darlan está encantando também e pode ir para o jogo. Existe a chance também do retorno de Michael, o que eu não acredito. Mas tem essa possibilidade. Alguns falam no retorno de Michael. No lado direito, a primeira, talvez a grande dúvida técnica do jogo. Técnica do jogo. Por quê? Porque Alisson está jogando muito bem e ele deve ir para o jogo. Ele deve ir para o jogo. Só que não se surpreendam se o Renato não começar a jogar com o Robinho ali. Ele quer um jogador com uma característica um pouco diferente do Everton pelo lado esquerdo. O Alisson vive um grande momento. É para muitos o melhor do time. Mas a gente sabe que o Renato pode jogar com isso. Então existe a chance, sim, do Robinho aparecer por ali. Se não começar jogando, vai entrar. Podem apostar, o Robinho vai ser mais utilizado. O armador do time, o melhor jogador do time na temporada. Quem é? É Isaac. É o grande nome do time nesse ano. Nesse ano não, mas sobretudo nesses últimos jogos. Nesse ano é o Diego Souza que está fazendo uma grande temporada. Mas nesses últimos jogos ele tem encantado. Ele é o titular da posição. É verdade que o GPR não voltou, mas o Isaac vai ter mais uma oportunidade desde o início. E eu tenho certeza que vai, mais uma vez, fazer valer a sua boa condição. Chegamos no Everton do lado esquerdo. É o titular da posição porque o PP segue no DM e está fora. Então o PP não joga. Joga Everton na frente. Diego Souza. Dá para ganhar do Fortaleza? Tenho certeza que sim. Gente, compartilhem esse vídeo. Vamos lá. Lembrando, este conteúdo. O César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. É de todos nós. Tenham certeza disso. Valeu? Até a próxima.